A internet das coisas é o grande tema do momento. É possível ter objetos conectados, bilhões de objetos conectados, sem pensar em segurança da informação? Não, a segurança da informação, assim como a TI, ela está indo para o centro dos negócios. E a internet das coisas, ela só veio potencializar a necessidade de segurança. Então, quando você fala internet das coisas, você fala, inevitavelmente, de um ambiente onde você tem a conectividade de bilhões de dispositivos com segurança. Porque, sem segurança, o problema seria tão potencializado que correria o risco de inviabilizar essa evolução. A gente percebe, quando fala em segurança da informação, que isso está dentro da área de TI, mas, às vezes, o orçamento de segurança não está com a TI, está com o ambiente de negócios. A mobilização para a segurança da informação é só da TI ou o board tem que participar? Sem dúvida nenhuma, o board tem que participar, esse conceito já está bem sedimentado, vamos dizer assim. A grande questão é que o problema maior, o que mais aparece, quando a gente fala de segurança da informação, é dentro do ambiente de TI. Por quê? Porque as informações, hoje, praticamente todas estão armazenadas, ou elas são manipuladas de forma direta ou indireta, por ativo de tecnologia da informação. Então, por isso que a segurança dentro de TI, ela se consolidou de uma forma mais forte, ela começou por segurança de TI. Mas as diretrizes estratégicas, inevitavelmente, elas vêm de uma área de segurança da informação que cada vez está mais estratégica para as organizações. Falta transparência às empresas quando elas são atacadas, de revelarem isso, porque as empresas não gostam de admitir que foram atacadas. No mundo inteiro, essa questão de revelar, ela só acontece porque as empresas são obrigadas. Então, Estados Unidos, Europa, isso é comum, porque existe legislação que obriga as empresas a revelarem. Aqui no Brasil não existe essa legislação e as empresas preferem não revelar por uma questão de danos à imagem, que seria, talvez, pior do que o próprio dano causado pela invasão, por exemplo. O Brasil precisaria ter uma política para a segurança da informação? Uma política comum para a segurança da informação? Olha, eu não acredito em política comum para a segurança da informação, mas eu acredito que alguns padrões deveriam ser estabelecidos de forma geral. Por exemplo, a gente falou no início de internet das coisas. A gente fala de dispositivos de toda a natureza para a internet das coisas, desde equipamentos que controlam injeção de insulina, até carros automatizados, etc. E a gente não tem uma regulamentação mínima para que os fabricantes coloquem produtos no mercado minimamente seguros ou com recursos mínimos de segurança. Então, nesse sentido, eu acredito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um rádio que tem que ser certificado pela Anatel antes de ser vendido, a gente poderia ter a mesma coisa, por exemplo, para a segurança. Antes de ser vendido, alguma certificadora verificasse, pelo menos, padrões mínimos de segurança estão sendo seguidos. A gente tem dispositivos de internet das coisas, mas não só de internet das coisas, dispositivos de, por exemplo, modems, DSL, etc., que eles vêm de fábrica sem aceitar, por exemplo, configuração de senha ou com tráfego sem ser criptografado. Enfim, coisas que são tão básicas e que elevariam tanto o nível de segurança que a gente pensa, sim, que deveria, que seria positivo ter alguma regulamentação, uma padronização mínima nesse sentido. Porque, senão, um objeto não vai falar com outro. Não, falar ele fala. Esse é o menor dos problemas, porque as empresas todas, também de internet das coisas, mas de todos os outros segmentos também, eles se preocupam, primeiramente, com a funcionalidade. Então, falar com outro objeto, um objeto falar com outro, isso é a primeira preocupação. A última é segurança. Então, é por isso que talvez seja a questão da regulamentação mínima aí, seja um item importante. E, quando a gente fala de Brasil, ainda fica um pouco pior. Eu sempre dou o exemplo do cinto de segurança. A gente tinha campanha de conscientização, divulgação, uso de cinto de segurança. Anos e anos e anos ninguém usava. Criaram uma lei, no dia seguinte estava todo mundo de cinto. Então, muitas vezes, a regulamentação é necessária. Mas não uma padronização muito específica. Por quê? Porque esse ambiente de TI é tão dinâmico, de segurança é tão dinâmico, que se você cria alguma coisa muito específica, no dia seguinte já está desatualizado. A gente está vivendo uma guerra cibernética? Uma guerra fria cibernética? Sem dúvida nenhuma. E o pior que é uma guerra silenciosa, que a maioria das pessoas não consegue perceber. Mas, sem dúvida nenhuma, nos congressos nos Estados Unidos, todos os anos a gente tem os secretários de defesa dos Estados Unidos falando da grande preocupação com roubo de informação, de patentes, por exemplo, estratégicas, de segredos industriais estratégicos para os Estados Unidos, que a China rouba todos os anos usando internet. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo esse momento. E o Brasil seria um alvo? Olha, o Brasil, se for um alvo, o que eu posso dizer é que ele é um alvo ainda muito fácil. Porque a preocupação com a segurança no Brasil é historicamente elevada nas corporações. No entanto, as ações não têm sido efetivas. Tanto que as pesquisas sobre maturidade em segurança, que são feitas aqui na América Latina, o Brasil perde para países como Peru, Chile, Bolívia, México. Então, se for um alvo, é um alvo fácil. Agora, para ser um alvo, aí depende de inúmeros fatores. O caso do Snowden, o Brasil naquele momento foi um alvo e a gente viu que foi muito fácil. A Arcon acabou de ser comprada pela NEC. Como é que você está lidando com essa integração? Como é que os clientes da Arcon estão recebendo a incorporação a uma multinacional? Olha, eu acho que a Arcon é o maior case de sucesso em termos de uma empresa de segurança brasileira. A história da Arcon é uma história muito bonita e agora consolidou com essa venda para um player global. A NEC é uma empresa que tem mais de 100 anos no mercado, uma empresa que fatura 30 bilhões de dólares, com mais de 100 mil funcionários. Então, é uma honra para a gente fazer parte da NEC. O plano de integração não poderia ser diferente. A gente vai tentar utilizar o melhor das duas empresas. A NEC tem experiência em segurança da informação globalmente falando. Ela tem um SOC em Singapura com a Interpol. Enfim, ela tem muita experiência, tem tecnologia de segurança, tem a melhor solução de autenticação biométrica ou reconhecimento facial do mundo. Então, a NEC já tem essa experiência. A Arcon tem uma experiência e uma base de clientes muito importante no Brasil, uma marca muito conhecida. Então, a ideia é usar o que as duas empresas têm de melhor para oferecer ao nosso cliente produtos, soluções, serviços de muita qualidade.